Olá, seja bem-vindo ao resumo da segunda sessão ordinária do ano que aconteceu nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, excepcionalmente por causa do feriado de carnaval. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que também falará a respeito dos projetos que foram votados e apreciados durante esta sessão ordinária, iniciando primeiramente pelo projeto do vereador Juarez Araújo, que inclui no calendário oficial do município de Jacareí a Festa do Milho, da paróquia Nossa Senhora do Paraíso, no Jardim Colônia. Rodrigo, é uma festa tradicional, no qual o vereador apenas incluiu no calendário oficial, é isso? Exatamente, Márcio, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara Jacareí. É uma festa que já tem, acho que está na 13ª edição, essa festa do milho, quer dizer, é uma festa tradicional lá da comunidade do Jardim Paraíso, se não me engano. Jardim Colônia. Desculpe, Jardim Colônia. Então é uma festa que já tem uma tradição ali da comunidade e tal, e eu acho que o vereador foi sensível nessa questão de trazer essa festa, que já é realizada lá há 13 anos, para o calendário oficial. É importante isso, é uma valorização não só cultural, artística também, porque tem o milho como uma, a comida nossa também é uma questão de cultura também, então é um fator importante que ele soube resgatar isso e trazer para o calendário oficial. Espero agora que o prefeito inclua, faça essa inclusão no calendário oficial, a partir, se não me engano, agora, já em 2018. Perfeito. Então foi mais uma oficialização do ato, já que a tradição já acontece há muitos anos, há 13 anos, e está então o projeto aprovado por unanimidade do vereador Juarez Araújo, do PSD, que inclui no calendário oficial a festa do milho da paróquia Nossa Senhora do Paraíso, no Jardim Colônia. Passando agora para o segundo projeto, que também foi aprovado por unanimidade, este que é do prefeito Isaías Santana, que buscou desafetar algumas áreas, e após a desafetação fazer a permuta delas. É isso, então ele queria primeiramente passar uma área pública para um setor privado, para que depois pudesse trocar com alguém específico, no caso me parece que é a Mitra de Ocesana, é isso, Rodrigo? Exatamente, eram áreas de domínio público, quer dizer, de uso da prefeitura, que eram utilizadas pela Mitra, era uma concessão que a prefeitura fazia, e tinham áreas também da Mitra, no caso da Mitra eram três terrenos, que a prefeitura utilizava, a prefeitura pagava o aluguel para a Mitra de Ocesana, e a Mitra utilizava dois terrenos, dois espaços também de utilidade pública, para os seus fins sociais e religiosos. Exatamente, então o prefeito, em conjunto com os representantes da Mitra, decidiram por bem fazer esse acordo, vamos dizer assim, essa permuta, fazer essa troca, uma vez que a Mitra já utilizava terrenos da prefeitura e a prefeitura também da Mitra. Então acho que foi um consenso, esse projeto foi um consenso entre a prefeitura e essa entidade, acho que por bem tratou também de uma economia, até para o poder público que deixe de pagar um aluguel, é considerável aí. Perfeito, então resumindo, dois terrenos eram da prefeitura, três terrenos eram da Mitra, a prefeitura desafetou, conseguiu com a atualização dos vereadores dessa casa, pois foi aprovado a desafetação e fez a permuta com dois terrenos com os três da Mitra, é isso então? Exatamente, e na questão dos valores que foram colocados pela prefeitura, o levantamento de valores imobiliários, chegava uma equivalência, mas uma pequena diferença no valor de checa de R$12 mil por parte da Mitra, mas a Mitra achou por bem abrir mão dessa diferença do recebimento de R$12 mil, então chegou por consenso que os valores eram equivalentes, no caso os terrenos da prefeitura, os três da prefeitura e os dois da, desculpa, os dois da prefeitura e os três da Mitra. Perfeito, nós temos até uma palavra também de um representante da Mitra de Ocesana, o padre Cláudio César, vamos ouvi-lo? Nós estamos abrindo mão de algumas áreas que são nossas e que hoje o município até paga locação para nós e vamos adquirir algumas áreas que já estamos instituídos e constituídos no município há um bom tempo. É uma troca que é válida tanto para a prefeitura, que no caso, como você disse, vai deixar de pagar um aluguel, quanto para a própria Mitra também, que já utiliza algumas áreas que são de uso da prefeitura. A igreja tem uma história junto ao município e a gente, acima de tudo, gostaria que esta história se consolidasse e fizesse que ela acontecesse do modo mais correto possível, com a matrícula devida, com o recolhimento das taxas que são atribuídas à própria Mitra e agora então a gente abre mão de algumas áreas em detrimento de outras áreas que nos interessam. Perfeito, tá aí então ouvimos o padre Cláudio. É válido também salientar sobre esse projeto que estes terrenos, que atualmente são da Mitra, mas logo vão entrar nessa permuta, já são usados inclusive pela prefeitura. Inclusive um terreno da Mitra é usado para a casa de passagem e albergue pela prefeitura, que fica na avenida Lucas Nogueira Garcês. E tem outro terreno também que a prefeitura pretende tocar o projeto Tocando o Futuro da Guarda Civil Municipal. Ou seja, uma permuta também em relação ao interesse público. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos então para o terceiro projeto, este que na verdade foi retirado da ordem do dia. Era um projeto da presidente Lucimar Ponciano, juntamente com outros vereadores, e apenas fazia uma correção na lei orgânica, alterava a lei orgânica. Quando o prefeito enviava suas contas para serem aprovadas ou reprovadas aqui na Câmara Municipal, as comissões têm um prazo para que possa dar o parecer a respeito dessas contas. Atualmente esse prazo está fixado em 60 dias e os vereadores pretendem reduzir o prazo para 30 dias. Portanto, este deve ser o projeto nas próximas ordens do dia que os vereadores devem apreciar. No entanto, decidiram retirar, provavelmente alguma incorreção, alguma coisa a ser tratada, e um substitutivo do projeto deve vir nas próximas sessões ordinárias. Então falaremos um pouco mais detalhadamente a respeito desta propositura. Três projetos na ordem do dia, dois aprovados, um retirado. Este foi a segunda sessão ordinária do ano, que aconteceu no dia 15 de fevereiro, quinta-feira, excepcionalmente por causa do feriado do Carnaval. Esperamos que tenha gostado. Fique com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade.